Lançamento bugado, rework complicado, drama e exploits. Hoje nós vamos tentar entender por que o mapa de Raccoon City do DBD é tão odiado. Em 15 de julho de 2021, foi lançado o capítulo mais hypado da história do DBD, onde veio Nemesis, Leon, Jill e essa Benson aqui. Mas tem só um probleminha. Com cerca de uma hora após o lançamento, o mapa já tinha sido removido porque ele estava completamente mal otimizado de uma maneira que era injogável. Tá merda, xablauzinho. Eu acho que essa foi a pior introdução de um mapa que eu já vi. Basicamente um faceplant em forma de lançamento. Poético. Mas eventualmente, a Behavior conseguiu fazer ajustes no mapa e ele ficou jogável. Mas ainda não ficou perfeito. Primeiro, o mapa era lindo demais, o que é bom. Mas isso fazia ele ficar pesado e ter baixa performance, o que não é nada bom. Mas não era só isso. O mapa no quesito design, ele era imenso. Ele tinha três andares, vários infinitos, guard palettes e um layout que era confuso até pra quem jogou Resident Evil 2 Remake. Aliás, existem rumores, ênfase na palavra rumor, que dizem que a Behavior geralmente pede os chamados assets dos modelos dos bonecos para fazer mínimas mudanças e adicioná-los ao jogo. Ou seja, o rumor diz que eles fazem Ctrl-C, Ctrl-V na aparência do personagem das franquias originais, obviamente com o consentimento das empresas, e eles colocam o mesmo personagem no DVD sem muita modificação. Isso explica porque a Rebeca parece um personagem de Gamecube e o Demogorgon parece ser igualzinho à versão renderizada de CGI utilizada na série. Mas por que eu estou dizendo isso? Você se pergunta, chablauzinho. Não se faça de bobo, não. Você sabe onde eu tô querendo chegar. Se eles supostamente trazem os bonecos de jogos e mídias originais e não fazem muita mudança, será que eles não fizeram a mesma coisa com o RPD? Pois é, talvez trazer um mapa imenso como o do Resident Evil 2 Remake, fazer ele ser renderizado completo em tempo real e não otimizar eles? Segundo rumores e voltas da minha cabeça, não soa como uma boa ideia. Isso sem contar que parece que no quesito balanceamento, esse mapa não recebeu a devida atenção. Parece que focaram apenas no quesito estética. E eu, como não tenho provas e nem um bom advogado, eu não afirmaria com certeza que esse é o caso. São apenas rumores, não me processa, Matias. Ah, quem dera a performance fosse o único problema do mapa. O seu design era tão peculiar que fazia ele ser desgostoso tanto pra sobrevivente quanto pra killer. A delegacia era cheia de corredores fechados com várias salinhas, o que não só dificulta a vida pra vários killers de imobilidade, como também pra sobreviventes que passam cinco minutos andando pelo mapa e não encontram um gerador. Aliás, o tamanho do mapa em si, ele é um problema tão grande que ele precisa de um certo destaque. Por exemplo, o mapa da Huntress geralmente não era muito querido pelos killers por ser muito grande e complicado de patrulhar os geradores. Então, a Behavior lançou a RPD que é basicamente do mesmo tamanho, só que com a adição de dois andares. Ou seja, mais ou menos duas vezes e meia maior que o segundo maior mapa do jogo. Pois é, não bastava o mapa ser grande demais e fechado com muitas salinhas, ele ainda tinha uma verticalidade insana. Isso fez ele ser um dos piores mapas para boa parte dos killers. Se você utilizava um killer sem imobilidade nesse mapa, você ia sofrer um pouquinho. Mas, se você tivesse com um killer de imobilidade nesse mapa, ainda assim tinha chance de você mamar do mesmo jeito, devido ao tanto de corredores e salinhas. Então, pra RPD, eu acho que só se dava bem o Spectro, a Spirit, a Nurse e, como exceção, nós tínhamos o Trapper. E se você era um sobrevivente que caía no RPD, você provavelmente não ia saber onde estão os geradores. Mas, se você soubesse lupar um pouquinho, você estava em casa. Pois é, a versão original do mapa era cheia de God Pellets e infinitos. Porém, o problema do RPD ser enorme não acaba por aí. Devido ao mapa ser duro para a maioria dos killers, isso induziu os killer boys a forçarem o trigem desde o começo da partida. Ou seja, o mapa é grande demais. O killer diz, não vou patrulhar o mapa inteiro, foda-se, eu vou fingir que só tem três geradores. A partida dura 15 dias, ele perde mesmo assim, fica puto, os sobreviventes ficam putos porque passaram 15 dias na partida, todo mundo fica puto e o Machiocote continua rico. Essa primeira versão do mapa, no quesito balanceamento, ele tinha God Pellets demais, que são aqueles loops onde o killer não consegue mindgamesar. Tem que contar com as Pellets que eram o oposto de God Pellets, o que o pessoal chama de Filler Pellets e eu chamo de Dropow Mamow, pois o killer vai só esperar você derrubar para te pegar rapidinho. Então, soma aí o fato do mapa ser grande, cheio de God Pellets infinitos e até uns Pellets inseguros que podem te comprar um bom tempo se o killer é moscar, fica seguro dizer que a primeira versão do RPD era muito survival-sided. Uma prova disso é que o Davizinho só forçava ele e The Game. Bicho, cai entre nós. Caí naquele mapa de sobrevivente, me fazia sentir mal pro killer. Caso ele não fosse o Andress de Star Trek, claro. E como se não fosse o suficiente, esse mapa ainda tinha outro problema. Nesse caso, o RNG de ganchos. Foi descoberto no mapa da delegacia um exploit com a perk superação e exponencial, o que fazia o sobrevivente ser impossível de enganchar, pois existia uma chance de não nascer nenhum gancho no terceiro andar lá na biblioteca. Então, o sobrevivente ia cair no lugar mais perto da extremidade pra fazer o famoso Kobayashi Maru no killer. Ou ele pegava o sobrevivente e o safado saía do colo com superação, ou o assassino deixava o sobrevivente no chão e ele se levantava com o exponencial, assim evitando morrer no chão. Pois é, Chabózinho, essa jogada mirabolante levou até uma situação cômica, onde culminou no ban temporário do Sanhi. Quem viveu, viveu. Mas, após muitas reclamações, esse bug foi pateado. Eles não conseguiram consertar nos primeiros patches, mas uma hora eles conseguiram remover o bug. A esse ponto, todo mundo tava de saco cheio dessa benção de mapa. E após muitas reclamações, a Behavior finalmente fez um rework nele. E com o rework, eu quero dizer que eles diminuíram um pouquinho o tamanho do mapa, que continuava grande, verticalmente falando. E pra nostalgia dos fãs, a segunda versão do mapa lançou com bugs igualzinho a primeira, boys. Isso que é fanservice. Basicamente, o mapa veio com dois pallets por metro quadrado, sendo que a cada dois pallets, um e meio deles era god. Isso sem contar com a variação do mapa, que nasciam três geradores na área do meio. O que pro sobrevivente soa como uma bela moça de três seios. Parece bom na teoria, mas na prática é complicado. Dói as costas. Já que o killer vai ficar só focado ali no meião, pois tem três coisas que interessam ele. E no final, a analogia perdeu sentido, mas você entendeu. A Behavior diz que patchou esse problema, mas até hoje tem casos onde quatro geradores podem nascer muito próximos ali do meio. E eu acho que essa foi a forma da Behavior deixar o mapa um pouquinho menos survival-sided. Pois agora, querendo ou não, quase sempre dá trigem. Como já falamos, todo mundo fica puto no final. Mas eu acho que foi uma tentativa válida da Behavior. Até porque, segundo o site Nightlight, o RPD teve 58% de keyrate só esse mês. O que eu imagino que seja um avanço à versão anterior dele, mas a que custo? Hoje em dia, os nervos dos jogadores não estão tanto à flor da pele quanto antes. Mas as reclamações em torno desse mapa continuam. Ele é grande e grosso. Parece até se pode... Digo, ele é grande e jogar nesse mapa solo é complicado, pois os randos nunca sabem onde estão os geradores. Os geradores nascem muito próximos uns aos outros, o que leva a situações esquisitas de killer, pois você meio que é obrigado a ficar no meio. E de sobrevivente, porque sempre vai ter um rando fazendo geradores errados, levando ao trigem. E sim, dá a impressão que o jogo tá testando a sua sanidade. Eu sei. O layout e balanceamento desse mapa é um paradoxo pra mim, pois ele consegue ser ruim pra sobrevivente e killer ao mesmo tempo. Então, será que isso significa que de uma forma caótica, o mapa é balanceado? Bem, no fim das contas, o tamanho, o design, balanceamento e RNG desse mapa parece juntar tudo que os jogadores odeiam em um mapa só. Fechado, grande, cheio de salinhas e paletes boas demais, ou ruim demais sem meio termo, e geradores próximos demais que levam a situações esquisitas, são como ótimos motivos pra esse ser provavelmente o mapa mais odiado do DBD. E se você já se perguntou por que diabos que o pessoal não gosta de RPD, você provavelmente já se perguntou por que diabos o Jason ainda não veio pro jogo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.